Aí está o franguinho fora do espeto, o Raninho já puxou uma coxinha aqui pra ele, já comeu, só porque é uma salsinha aqui, mas... Já laveu até os bens. Pra decoração, mas acontece que ele já tacou aqui, já. Aí ficou aleijado, foi uma coxa. Porque Raninho é desse, sabe? Gostoso, Raninho? Muito bom. Pra Raninho ver o vídeo do carne de sol, pra você fazer carne de sol. É isso aí, gente. Beijos, tchau.